Bom dia galera, aqui ainda é bem cedo na Flórida, estou saindo fazer meu longão do dia. O dia está bonito, o céu está claro, hoje está um pouco quente, olha o visual. Bom, eu estava pensando hoje e aí veio a cabeça assim, por que as pessoas correm, né? Por que as pessoas querem se dedicar a esse esporte? Então eu resolvi falar por mim. Eu comecei a correr há 20 anos atrás, na época nem era muito comum a corrida de rua, igual é hoje. Mas na época eu comecei a correr porque eu queria ficar melhor, eu queria ser melhor. Eu queria ser melhor no peso, melhor no visual, melhor no preparo físico. E aí, com o passar do tempo, à medida que eu fui conquistando essas coisas visuais, eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa melhor. Eu estava exercitando melhor em minha gratidão, eu estava sendo uma pessoa que planejava mais, eu estava sendo uma pessoa mais ligada à disciplina. E aí, à medida que isso foi evoluindo, eu percebi que eu fui melhorando ainda mais. Eu fui percebendo que eu fui melhorando como espírito. Eu comecei a ser uma pessoa mais tolerante, mais perseverante, mais resistente e muito mais corajosa. Eu estou dizendo isso porque o esporte corrido, ele realmente te torna uma pessoa melhor. Falando em ser melhor, especialmente com a corrida, considerando que eu já estou há alguns meses sem estar correndo com alguém, sem estar vendo montanha, sem estar correndo na terra, sem estar tão focado para uma prova, sem ter feito nenhuma prova nos últimos três meses. Inclusive, hoje, dia 21, fazem três meses que eu estou aqui nos Estados Unidos com a minha família. Esse é só um parêntese. Bom, talvez é porque eu estou tão sensível com isso, que eu quero, durante esse treino de hoje, dar algumas dicas de como você pode se encantar com a corrida. De como você pode, dirá que você é um corredor, não abandonar a corrida. Bom, a primeira dica que eu dou é que ajuste a corrida no seu dia a dia. A corrida, ela não pode ser no seu dia um evento isolado. Ela tem que ser programada. Então, é importante você saber quantos dias da semana você vai correr, qual o horário que você vai correr. Você precisa estabelecer um horário máximo para você dormir, um horário para você acordar no dia anterior à corrida, para que você não tenha um desempenho ruim. Quando você corre com uma assessoria, que você pega a sua planilha ou no sábado ou no domingo, você tem que olhar para ela e saber como é que vai ser a semana toda. Por quê? Porque ali você vai ajustando. Porque na planilha de uma assessoria, tem semana que é mais leve, tem semana que é mais puxado, tem semana que tem subidas, tem semanas que tem trilha, um sábado que tem um longão. Então, você não pode conhecer isso no dia anterior. Você tem que conhecer isso no início da semana. Porque aí você vai se programando o corpo e a mente. Outra coisa, como eu gosto de correr de manhã, eu já preparo a minha roupa no dia anterior. Por quê? Porque eu já durmo sabendo que no dia seguinte eu vou correr. Segundo, para você fixar a corrida, tem outro fator que é importante, é correr com amigos. Quando eu estava no Brasil, eu treinava no Belvedere, e lá eu encontrava as pessoas da corrida. E ali, um inspirava o outro, um ajudava o outro, um puxava o outro. Então, tudo isso, você começa a assumir compromissos de encontrar no dia seguinte para correr. Nos fins de semana, eu sempre ia com o pessoal da BH Trail Run para a trilha. Aquilo ali era um dia fantástico. Eu ganhava o meu final de semana correndo entre amigos. E aquele ali me fazia apaixonar ainda mais pela corrida. Exceto aqueles longões que são importantes para você fazer sozinho. Alguns longões. Terceira dica para a gente manter a corrida acesa. Avalie os seus resultados. Por exemplo, eu chego em casa todos os dias, eu baixo a minha corrida no Garmin e no Strava, no site. E anoto o tênis que eu corri, que também é uma operação simples. Então, ali, eu consigo acompanhar e comparar o meu desempenho do mês com do mês anterior. Eu consigo comparar o volume que eu corri nessa semana com o anterior. Comparo o semestre, mês. Comparo o pace. Ou seja, essas comparações me permitem evoluir. Tem vez que eu pego o meu telefone e ligo para o Paulo, meu treinador. Ô velho, eu tenho que correr mais. Eu estou fraco. Meu desempenho não está bom. Corra para ser melhor mesmo. Meça isso. Ninguém melhora nada se não medir. E a corrida é a mesma coisa. E a partir do momento que você começa a medir, você começa a acompanhar o seu desempenho e vai sendo prazeroso. Vai sendo cada vez mais desafiador. Desafiador. Galera, a quarta dica é escolha um mantra para o seu treino, para a sua corrida. Por exemplo, se você vai sair para fazer um longão, você tem que sair falando. Eu sou capaz. Eu vou chegar. Eu sou capaz. Eu sou forte. Você tem que ir falando isso com você. porque quanto mais a gente fala conosco mesmo, mais as coisas acontecem. O corpo muda a mente. A mente muda o nosso comportamento. E o nosso comportamento muda o nosso destino. Se a gente criar o hábito de falar palavras positivas, de desejar, de comparar a corrida, que eu, por exemplo, falasse, olha, você vai fazer esse treino, se você fizer no seu melhor tempo, aquele seu projeto profissional, ou pessoal, terá um resultado melhor do que você esperava. E aí você começa a correr para competir para que tenha um melhor resultado naquilo que você se prometeu. Tenha sempre um mantra. E lembre-se, o corpo muda a mente, a mente muda o comportamento, e o nosso comportamento muda o nosso destino. Nós estamos aqui há três meses vivendo esse desafio de estudar de ter uma experiência interessante. Não é fácil, não é fácil. Mas eu tenho meu mantra todo dia. Todo dia eu sento na beira do lago, eu não peço coisa fácil. Eu peço perna forte. Eu peço que só que ele me dê o caminho e eu vou trilhar. E olha, não é um caminho fácil. Aqui não é a Disney. mas se você batalhar, a gente consegue vencer. Mas para mim, eu já estou vencendo. E eu vou vencer. E aí agora eu perdi a conta. Deve ser... Deve ser quinto, né? Se inscreva numa prova que te desafia. Quando você se inscreve numa prova, você vai ter um monte de gente super inspirada naquela prova. Quando você se inscreve, você paga, você vê na obrigação de treinar. Além disso, conta para as pessoas que você vai fazer aquela prova. Conta, sabe por quê? Porque você não vai querer desistir. E diga para você o tempo todo que você tem que ir bem naquela prova. E aí você acabar indo bem mesmo. Sexta dica. Se recompense. Se mime. Se você tem um treino para fazer ou uma prova ou um longão e você vai bem, se recompense. Ou com descanso. Ou com presente. Ou com equipamento. Mesmo com pouca grana. Fez um bom resultado. Compre um acessório que você queria. seja uma viseira, uma meia. Se tiver condições, um tênis, uma mochila, um short. Ou seja, comemore. Isso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Com equipe, sem equipe, sozinho. Mas sempre reconheça o seu resultado e o resultado dos outros. Sétima dica. Faça o que dá. Não deixe a corrida morrer em momentos difíceis da sua vida. Nós somos uma caldeira. acesa. Em algum momento, esse fogo diminui. O calor cai. E se você deixar o fogo apagar, a caldeira trinca. Para você reacender aquela caldeira, você tem que fazer uma reforma. E nós somos assim. A corrida é assim. Então não deixe a chama apagar. Eu te falo que eu mudei para cá. No primeiro mês, correr para mim era um incômodo. mas eu diminui muito o meu treinamento. Perdi peso. Ganhei peso. Mas eu não parei. Então, se hoje você tinha que correr 50 minutos e tem pouco tempo, só vai fazer 20, vai lá e faz 20. Se hoje você acordou e está chovendo, ou vá para a esteira ou vá para a chuva. Olha, não tem uma vez que eu corri na chuva e que eu tenha me arrependido. Você vai achar que eu sou louco e viciado. Corra na chuva para você ver o tanto que lava a alma. oitava dica. Pense no bem-estar que a corrida gera. Se você jogar no Google corrida e bem-estar, você vai ver que é cientificamente comprovado que a corrida gera bem-estar. Então, isso aí já é um motivo para você correr. Ontem eu estava no Instagram vendo a postagem de um amigo, Tito Borges. Ele postou o seguinte. Fazer dieta é difícil, treinar é difícil, resistir é difícil. Mas, ser obeso é difícil, ser doente é difícil. Qual dificuldade você prefere encarar? Aí eu curti e ainda escrevi. É isso aí. Sejamos motoristas da nossa vida e não passageiros. A corrida, você é o motorista. Você vai onde quiser, você não depende de ninguém. Você tendo um tênis, short e uma camisa, você está livre. E quanto mais você exercita a corrida, mais motorista você se torna da sua vida. Nona dica. Estabeleça uma meta. Sempre estabeleça uma distância maior do que você consegue. Pode ser 5, 10, 21, 16, 42, uma ultra. Enfim, estabeleça uma meta audaciosa e quase inatingível. Eu costumo dizer nas minhas palestras, todos nós precisamos de uma meta quase inatingível, de uma esperança tola ou difícil e um descontentamento que te faça mudar ou te faça caminhar para frente. Então esse é o papel da meta. Todo mundo que tem uma meta, ele acaba atingindo algo muito superior do que aquilo que era antes dele estabelecer a meta. E galera, e por último, talvez a décima, eu perdi a contagem, divirta-se. A corrida não pode ser um vício doentio. A corrida não pode te tornar antissocial. A corrida não pode gerar grandes limitações na sua alimentação. É importante sim um churrasquinho, beber, sair com a galera. Então, a corrida é para te tornar melhor e não para te tornar uma pessoa pior. A corrida é para gerar dias melhores. Dias melhores. É isso aí, pessoal. Eu termino meu treino aqui nesse parquinho perto de casa. Hoje foram 13 quilômetros e termino dizendo o seguinte, que a corrida ela é um ato de coragem, de superação e de muita persistência. A corrida é a vida expressa numa sucessão de passos, que é a definição de corrida no dicionário, uma sucessão de passos. Eu penso que quanto mais nós corremos, mais nós evoluímos espiritualmente. É como se cada quilômetro percorrido nós exercitássemos a paciência e a persistência de vários incômodos. E essa virtude nos proporciona autoconhecimento, autodomínio, autoconfiança. E com isso, pessoal, nos tornamos melhores em tudo. Como diz o meu amigo Rogério Frauzino, cantor maravilhoso mineiro, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. É o que eu desejo para vocês e dias melhores para vocês. Um grande abraço. Até o próximo ano. Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Para sempre Dias melhores para sempre